Avançando aqui na pauta, Rosa, a gente fala agora sobre uma outra reportagem que saiu em rede nacional, publicada pela Folha de São Paulo, e nessa reportagem nós temos uma colocação acerca da Zona Franca de Manaus, o Polo Industrial de Manaus, e a reportagem trata do seguinte, que o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca, não ajudou a resolver os problemas sociais aqui do Amazonas, ou seja, não deu resultado esperado. O que podemos falar sobre isso? Rafael, não foi só essa matéria, tratando de uma forma geral, eu ouvi uma série de parlamentares de ontem para hoje, a respeito destes assuntos, não foi só essa matéria, eu trouxe três matérias na Folha de São Paulo, uma histórica descobertura de forma de enxergar os benefícios que estão concedidos aqui na Zona Franca de Manaus, que são reproduzidos mais uma vez, então são matérias muito fortes, colocando aí como se fosse um privilégio, um privilégio, tem uma outra matéria que usa isso como um contrassenso, incentivar a indústria aqui na região norte, aqui em Manaus, e é uma outra matéria que também coloca a Zona Franca de Manaus como algo assim que é um desperdício dessa invenção tributária, que isso traga um prejuízo para o país, essa leitura sempre de que isso é um privilégio e que isso não traz nenhum resultado. E aí essa última matéria mostra que não houve aí um desenvolvimento social no Amazonas que justifica a Zona Franca de Manaus, ela dá essa ideia, mas traz pouca densidade a respeito desses dados. É tudo muito complexo, né, se tratando de Amazonas, se tratando também de Zona Franca de Manaus, Então, é complicado que as matérias, elas trazem uma ideia, um simbolismo de ataque, de confronto a esse modelo, mas eu penso que elas trazem, mais uma vez, pouca profundidade a respeito do debate do que significa, inclusive os problemas desse modelo Zona Franca de Manaus, que a gente não vai negar que haja problemas nesse modelo. A propósito disso, Rafael, essa matéria, qual o título dessa última matéria que você destacou aí? Nessa matéria em que destacava, fala que a Zona Franca não deu o resultado, né? Deu o resultado de que ele fala sobre uma questão social, né? Não sei se eu consigo achar aqui, mas tem a ver com moradia, se eu não me engano. É ruim que tá sem internet aqui em casa e eu fiquei aqui na mão. De vez em quando ela deixa a gente também assim, dessa maneira, viu? Mas a gente vai procurar aqui também, Rosa, pra trazer essa informação direitinho, o título. Aqui, não levou progresso a Manaus e ela traz abordagem a respeito das moradias precárias, né? Do posto de seta altíssimo que tem moradias precárias, habitacional em Manaus, no Amazonas, e também sobre o quanto esse polo industrial não absorve algum tipo de mão de obra qualificada de pessoas que apostaram numa formação universitária para trabalharem na Zona Franca de Manaus, que eles trazem alguns três personagens aí de respeito, que não conseguiram emprego nesse polo industrial de Manaus. Bom, a FIAN, a Federação das Indústrias do Amazonas, antes da pandemia, publicou um estudo a respeito dos impactos, efetividade e oportunidades da Zona Franca de Manaus. É um primeiro estudo, eu imagino que eles tenham estudado um pouco mais atrás, mas nesse tempo recente, é um primeiro estudo, eles trazem uma série de dados, inclusive a respeito do impacto social, até mais contundente que esse dado trazido pela Folha de São Paulo, Rafael. E ele mostra realmente que há um PIB maior, né? Há uma, entre os estados, uma divisão maior da riqueza do país. No entanto, aqui no Amazonas, há uma concentração dessa riqueza, ela não se espalha para todos os trabalhadores. Ele apresenta esse fator como um fator de desafio e compreensão, né? Desse modelo da Zona Franca de Manaus. Eu achei isso um dado muito positivo, porque é a realidade, né? O Amazonas é um estado muito rico em relação ao que se produz na Zona Franca de Manaus, o que ela representa para a economia dos estados, mas é um estado com números muito ruins em relação ao desenvolvimento econômico. Eles poderiam ser piores, eles eram piores na leitura de várias pessoas, antes da Zona Franca de Manaus, inclusive, por exemplo, de acesso à energia elétrica em Manaus. Antes da Zona Franca de Manaus, havia um teste. Eu falei com o deputado Serafim Corrêa, ele disse que ele estudava à noite, aqui em Manaus, e a escola dele, para ter aula à noite, tinha um gerador, porque não tinha energia elétrica que garantisse as aulas à noite, por exemplo. Eu vou dar um exemplo muito rápido a esse respeito, Rafael. Agora, há um outro dado, um outro contexto, que é necessário que a gente perceba também. São dois, a PEC emergencial e o da reforma do imposto de renda. Então, traz isso aqui pelo deputado Marcelo Ramos e também pelo senador Eduardo Braque, na conversa que eu tive ontem com ele. Essas matérias, que são lidas como uma espécie de ataque, ainda essencial, porque elas não aprofundam e são de fácil contestação, elas não trazem dados, elas acontecem num contexto, por exemplo, a PEC emergencial, que foi apresentada como uma solução para diminuir a carga tributária, 5 a 2% do PIB do Brasil, e afetou uma série de regiões, de indústria, ela não afetou a Zona Franca de Manaus. A lei de informática, por exemplo, são duas leis informática contra o resto do país, e uma para a Zona Franca de Manaus, e que são das garantias constitucionais da Zona Franca de Manaus, ela não foi afetada. Então, isso traz uma vantagem, ela traz um equilíbrio, mas no entender, claro, na leitura do resto do país, é um desequilíbrio para eles, em função de que eles não gostariam de perder algumas vantagens que eles consideram que perdem aqui para essa região. A outra questão é da reforma do imposto de renda. O senador Eduardo Braque falou para mim que há um impacto da reforma do imposto de renda que não vai atingir a Zona Franca de Manaus, mas que atinge as indústrias de comércio e de fármacos. No momento que atinge essa indústria em outras regiões do país, e que a Zona Franca de Manaus pode permanecer como vantagem, essas indústrias podem se sentir atraídas a se instalar em a Zona Franca de Manaus. Claro que há uma série de outras questões, como o BBB, a serem resolvidas, mas isso já é uma trava a menos. E isso, evidentemente, pode gerar uma série de reações, que é a leitura dele, a reação das indústrias e do lobby do sul do país. Para além disso, Rafael, há, sim, um contexto de preconceito em relação à região norte, e aí de pouco aprofundamento em relação ao que significa esse modelo para a economia do Amazonas e o impacto dele. Ainda que haja uma série de divergências e questionamentos, e muita coisa a se discutir sobre a relação entre o modelo e o meio ambiente, é inegável que há no estado do Amazonas uma preservação maior da floresta e que isso também tem a ver com o impacto econômico que a Zona Franca de Manaus traz para esse estado. Se a gente está fazendo assim de forma resumida, só para a gente enquadrar para o nosso ouvinte, espero que a gente tenha conseguido, essa complexidade que tem quando se traz o assunto da Zona Franca de Manaus, que a nossa ideia aqui, né, da coluna de política e também das diversas fontes que a gente ouve e acompanha com mais profundidade, que nos conhecem com mais profundidade o impacto econômico e os diversos outros impactos deste modelo econômico, que mostra realmente uma baixa densidade do debate, o debate poderia ser realmente mais profundo, realmente este modelo precisa de uma discussão maior e a gente compreender por que que gera tanta riqueza e por que gera também, ao mesmo tempo a gente vê um fatamento de tanta miséria, né, e de uma série de problemas estruturais na cidade de Manaus. Então, há algum problema que não tem a ver com enxergar e industrializar a possibilidade de ter indústrias no nosso país. Possivelmente tem a ver com a forma como isso é gerido e administrado, né, a gente coloca, claro, sempre jurídicos e gestores numa condição de conforto nessa troca do que eles apresentam como troca da atuação deles. Então, é uma discussão mais complexa que a gente precisa de um espaço maior, de um tempo maior.